Música Sem feira, sem feira, linda sem feira, eu hei de, eu hei de cantar contigo, lá nos estamos, lá nos estamos, lá nos estamos, sempre estamos. Lá nos estamos, 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 lá nos O calor, sem feiras, sem feiras lindas, sem feiras, sem feiras lindas, sem feiras, sem feiras, sem feiras, sem feiras comeu amor. Já são, verdadeiras, já são rosas, mas toda hora, já são, verdadeiras, desde videossomos Amém. 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 Amém.